A feira municipal do último sábado foi bem movimentada com a participação do governador Romeu Zema. A feira dos produtores rurais de Paracatu no último sábado, dia 17, foi mais movimentada do que o normal. Na feira, o governador Romeu Zema cumpriu a agenda de campanha no município de Paracatu, passando por outras cidades do interior. A feira me deixou aqui muito bem impressionado, muita variedade, muitos box aqui. E o que o prefeito Igor me disse que me deixou mais animado ainda é que no próximo mês ela vai estar mudando para um lugar definitivo, muito melhor, e que teve uma contribuição do Estado. Então o que nós queremos é isso, que o microempreendedor, que o microempresário tenha condições satisfatórias de trabalhar. Não é só local, é simplificar a parte tributária, é simplificar a parte ambiental, sanitária, de forma que o Estado, em vez de ser um obstáculo ao empreendedor, passe a ser pelo menos neutro. Se ele não pode ajudar, que não atrapalhe. Enquanto Romeu Zema passava pela feira, o prefeito Igor Santos acompanhou a caminhada junto a candidatos do município. O Paracatu durante muito tempo foi esquecido pelo governo do Estado, nós passamos mais de oito anos sem receber ao menos uma visita do governador, agora é diferente. Então aí, pelo nosso mandato, apenas foi a terceira vez que o governador está presente em Paracatu, está com a gente. Isso é muito importante, a gente vê que realmente o governador tem feito um grande trabalho e nós estamos aqui firmes apoiando essa candidatura. Mas não foram as únicas manifestações políticas. Na feira, em clima de tranquilidade, alguns usavam blusas estampadas com rostos ou logotipos dos candidatos à presidência e com manifestações. Vivo Flamengo e vive Bolsonaro. Não tem, até acabei de tirar uma foto ali com a eleitora do Bolsonaro, eu peguei essa toalha que está aqui, desculpa, deixa eu virar ela aqui. Aí peguei ela e coloquei na frente, ela falou assim, por que a gente está fazendo isso? Falei, porque aqui a gente tem disputa, aqui a gente não tem ódio. Feirantes e participantes continuavam em clima de descontração, aproveitando o melhor da feira dos produtores. A feira é excelente, né? Isso não resta dúvida. Eu venho de frango, alface, cheiro, feixe, tudo de tudo. De onde eles vêm? Da Nova Lagoa Rica. É uma chácara ou a fazenda? É um lote, né? Que a gente mora, sabe? Aí eu planto de tudo lá. Aqui de Paracatu mesmo, é tradicional minha aqui, né? Da minha fabricação mesmo, própria. Tudo caseiro, tudo natural, né? De porco, caipira. Tem essa linguiça que vocês estão vendo aqui na gaiola, a linguiça que a gente põe para escorrer, põe no sol, né? Para desidratar. Tem ela fresca, todos os produtos de porco. O nosso polvilho aqui é polvilho caipira, muito puro, tá? E a gente tem aqui também, ó, pimenta, desculpa, açafrão, colorau. A gente tem diversos tipos de pimenta, tem essa pimenta comari, tem essa pimenta aqui que é malaguetinha. Nós estamos aí na luta, né? Nesse sábado aí, Paracatu, fazendo aquela fezinha aí para poder vender os nossos cupcakes aí, né? E aí dando apoio também, né? Aproveitando aí o dia, também para contribuir com a cidade de Paracatu, ok? Jussara vende pamonhas, curau de milho verde e outras delícias feitas com milho na feira municipal e faz sucesso com a sua barraquinha. Eu entrego pelo WhatsApp, se alguém tiver algum interesse, a partir de 8 até 4 da tarde. E deixa seu WhatsApp, então, para a gente? Tá, meu WhatsApp é 38 999 23 27 45. Minha filha, eu, se eu não comer essa pamonha aqui no sábado, não existiu sábado. É a primeira coisa que eu faço. Eu já acostumei, gosto do tempero, eles são muito assiados. Eu já fui na casa deles, já vi fazendo. Assim, eu sou da cidade vazante, né? E trabalho em Paracatu. Aí todo sábado eu venho na feira, né? Já tem aí muitos anos, sempre eu venho para comer pamonha, né? Totalmente fã. Praticamente todo sábado eu venho aqui, porque eu acho que essa feira aqui, sem ela, Paracatu perde muito. Então, eu estou muito satisfeito com a feira. Gostaria de vê-la no novo local, o mais rápido possível, né? Que tem mais espaço e tudo. Mas, enquanto isso, ela está funcionando muito bem aqui. E que delícia essa feira dos produtores da cidade de Paracatu. Eu vou todos os sábados, como consumidora, às vezes como repórter. É um local de uma energia boa, um local muito bacana aqui da cidade. É um local de uma energia boa, 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 um local de uma energia boa. Obrigado.